Eu sempre quis me tornar um dragão. Você não sabe de nada. Você não entende da Yakuza, nem de dragões. Por causa dessa cruz nas suas costas, não vai ter como fugir. Tem bem mais do que 100 bilhões. Com o que dá isso, hein? Os homens que roubaram os 10 bilhões da Homem estão aqui? Se vai amarelar, faz isso sozinho. Então, você é o assassino de chefes. Será que você é o único preso ao passado? Kazuma. Empeçam essa guerra, mesmo que seja um blefe. Poderia me acompanhar para uma conversa? Só daria para sermos agressivos no começo. Seria apenas questão de tempo até uma bomba explodir a gente. Então, você não está sabendo do infame demônio que extinguiu? E qual é o motivo do demônio? Kamurocho. É um criuzinho! É tudo culpa sua, Kazuma. Se você não tiver inventado de Yakuza... Atira! Há 10 anos, foi você quem traiu a nossa própria irmandade. Posso dar uma olhada no dragão das suas costas? É tudo culpa sua,از 몇 anos, mas você sabe que pode ter crescimento de Yakuza... Você tem um problema você quer ter usado e outros fatos que te achar com o primeiro a sua vez? Nossa porra! Olá! Transcrição e Legendas Pedro Negri